Olá pessoal, hoje eu vou dar uma dica a vocês sobre manutenção preventiva em equipamentos comerciais. Eu estou aqui com uma amassadeira, estou fazendo a manutenção preventiva. E uma dica bem simples, é uma ação que se você tomar em toda manutenção que fizer, tanto preventiva como corretiva, você elimina muitos problemas elétricos nesses equipamentos. Pode ser ar-condicionado, equipamentos comerciais, qualquer equipamento. Tomando essa ação, você consegue evitar muitos problemas elétricos. Uma outra dica, sempre vai ficar em nossos vídeos aqui na descrição o link de alguns cursos que podem contribuir para o aumento do conhecimento na área de manutenção, refrigeração, elétrica em geral. Então dá um pulinho na descrição e confere lá esses cursos que são ótimos. O canal aqui indica para vocês que estão precisando se atualizar, beleza? Então vamos lá pessoal, tem aqui o quadro elétrico. Ele está todo em branco pessoal, mas isso aqui não é sujeira, isso não é farinha. Isso aqui é veneno para evitar que as baratas venham para os contatos elétricos. Grande parte desses equipamentos dá muito mau contato nos contatores, nos terminais, por causa de baratas, por causa de pequenos insetos. Nesse aqui não é o caso, ele está limpinho, ele está bem dedetizado, tem bastante veneno aqui. Eu acho bem difícil que uma barata chegue até próximo disso aqui. Mas vamos lá, o detalhe principal é esse aqui pessoal, sempre faça o reaperto de todos os terminais elétricos, principalmente os terminais de força, os circuitos de força. Uma outra dica, só faça esse tipo de intervenção com equipamento totalmente desenergizado, fora da tomada, sem energia alguma, para evitar qualquer dano, qualquer acidente elétrico, beleza? A mesma coisa nos terminais de comando, mas principalmente os de força. E isso acontece muito de folgar os parafusos em equipamentos que ficam trabalhando com uma vibração. Este aqui é uma maçadeira, fica com bastante vibração, costuma ocasionar muito folga aqui nos contatos elétricos. Então faça sempre o reaperto, pelo menos uma vez a cada 2, 3 meses, é bom você estar reapertando os terminais. Nesse caso estavam todos folgados, então possivelmente poderia ocasionar um mau contato, danificando o equipamento e assim por diante. No relé térmico, eu sempre confiro isso aqui, a regulagem do térmico de proteção do motor. Nesse equipamento ele estava regulado incorretamente, ele estava regulado como se o motor fosse ligado em 220, mas esse motor ele está ligado em 380, então eu precisei fazer a regulagem do térmico. Outro detalhe, olha só, esse térmico não está mais atuando, eu vou ter que fazer a solicitação de um outro disjuntor motor, porque olha só, ele está bypassado, isso aqui é a saída do disjuntor motor, ele sai por aqui, ele está bypassado, deixa eu mostrar a vocês, olha só, ele só está funcionando em duas das fases, então eu vou ter que fazer a solicitação de um novo disjuntor motor. Sempre que eu for solicitar um disjuntor motor, um relé térmico, confira a placa de identificação do motor, qual é a corrente nominal e faça o cálculo através da multiplicação pelo fator de serviço para saber a regulagem correta, tanto do disjuntor motor ou do relé térmico, caso seja o seu caso, beleza? Nesse meu caso é um disjuntor motor, só vou fazer a solicitação dele. E estes são os detalhes da manutenção desse equipamento, então vou partir para o trabalho. A todos vocês, um abraço e até o próximo vídeo! Tchau!